A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. Confira agora as principais notícias dessa segunda-feira na região centro-sul do estado. Dia D de combate à gripe tem baixa adesão em Camacuã. A Secretaria da Saúde disponibilizou quatro unidades para vacinação, mas teve pouca procura. Banrisul alcança lucro líquido de R$ 244 milhões no primeiro trimestre de 2018. O patrimônio líquido atingiu R$ 7,2 bilhões em março de 2018. Inicia nesta quinta-feira o 48º Rodeio Crioulo da Zona Sul. O evento irá premiar mais de R$ 20 mil com diversas atividades tradicionais. A Polícia Rodoviária Federal aplica 2.820 multas com a Operação Viagem Segura Dia das Mães. Foram 30 acidentes, 40 pessoas feridas, uma pessoa morta em um acidente com torcedores que estavam em um ônibus na BR-386, e ainda 1.350 testes de embriaguez e 50 multas por embriaguez na Operação Viagem Segura Dia das Mães. A Brigada Militar realizou nesse final de semana, no sábado, dia 12, uma Operação Paz em Camacuã, Serro Grande do Sul, Sentinela e Tapes. Policiais militares contaram com o apoio do Batalhão de Operações Especiais de Santa Maria. Conforme as informações, houveram abordagens em pontos principais desses municípios com pessoas de atitudes suspeitas e ainda barreiras policiais em locais estratégicos na região. O objetivo da operação foi combater a criminalidade local. Não houveram prisões nessa operação. O motociclista ficou ferido gravemente após um acidente na RS 350, estrada que liga Camacuã a Chuvisca, no início da tarde do domingo. O motociclista ficou gravemente ferido após colidir uma moto contra uma cerca, devido ao excesso de velocidade e acabou não complementando a curva. A Brigada Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foram acionados para atender a ocorrência, envolvendo a motocicleta por volta da 1 da tarde. O motorista foi encaminhado pelo SAMU para o Hospital de Camacuã, onde foi atendido e devido à gravidade do acidente, removido em uma UTI Móvel para Porto Alegre. A motocicleta, uma Suzuki GSX-S750, com placas de Eldorado do Sul, foi arremessada a mais de 30 metros do local aonde ocorreu o acidente, devido à velocidade da moto. Ainda assim, no estado, mortes caem 6,8% nos primeiros três meses de 2018. Os registros oficiais entre janeiro e março deste ano indicam 29 óbitos a menos, com o mesmo período de 2017. Na prática, houveram a queda puxada pelas estatísticas dos primeiros 30 dias de 2018, quando houveram menos casos trágicos dos que nos meses de janeiro dos anos anteriores. A série histórica começou em 2007. Foi a primeira vez que os registros letais ficaram abaixo dos 100 no estado. Foram 91 no mês de janeiro. Essas e outras notícias da região Centro-Sul, você confere aqui na Lagoa TV, todos os dias, sempre no final do dia. Fique ligado nas nossas informações e receba também pelo WhatsApp, através do telefone 999303734. Ainda assim, no final do dia.